Nesse vídeo você vai ver o desempenho do Ryzen 5 5600G no launch E mano, eu bato nessa tecla há muito e muito tempo O Ryzen 5 5600G é um dos melhores processadores pra você comprar em 2023 Até porque a sua placa gráfica tanca muito o jogo Sim, é um vídeo integrado, mas ainda assim, tanca muito o jogo E cara, você pode ver que a gameplay aí tá acima de 100 FPS, ou seja, tá tranquilo de jogar Eu não tive a menor dificuldade, eu não tive travamento, stuttering e nem nada do tipo Nada que impedisse uma boa jogatina Lembrando que eu estou utilizando 16GB em Dual Channel No caso dá dois pentes de 8GB, tá? Mas claro que com 8GB também é possível ser utilizado, beleza? Eu separei 4GB dos 16GB que eu tenho no total Para que a placa gráfica do processador pudesse ser utilizada, beleza? O Valorantia em si, ele não precisa de uma placa gráfica com muita VRAM, tá? Então, mesmo você ali jogando com o padrão que já vem Ou seja, se você só tem 8GB de memória RAM E você não tem como deixar sobrar um pouquinho, né? Pra poder colocar na placa de vídeo Já vem por padrão na placa de vídeo Que no caso é 512MB, se eu não me engano Já é suficiente pra você poder rodar o Valorant, beleza? E ali você vai conseguir rodar com cerca de mais ou menos ali uns 80, 60 FPS, beleza? Se você separar um pouquinho mais de memória RAM No caso 1GB, 2GB Você vai conseguir sim chegar acima dos 100 FPS Bom, eu vou deixar a gameplay aí pra vocês verem E tirar suas próprias conclusões Mas de verdade, mano Roda tranquilamente, beleza? Cachoeira, cachoeira 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 Mão e Ninhoigue O nome é o Mombi? Os dois lá. Cicleta, cara. Reload. Pra necessar aqui, volta. Enemies 1-6. Enemies 1-6. Enemies 1-6. Doi, fei. O que é isso? Macho pra caralho. Onde? 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 Enemies 1-6. Enemies 1-6. Enemies 1-6. Last player standing. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?